E o vento me levando Eu não sei onde vou parar A minha fé me conduz no meu caminho Mas eu não estou sozinho Deus está a me guiar Pelas estradas desta vida caminhando E o vento me levando Eu não sei onde vou parar A minha fé me conduz no meu caminho Mas eu não estou sozinho Deus está a me guiar Eu vou seguir Os meus passos a me guiar Só Deus sabe o que farei Quando os meus sonhos encontrar Eu vou seguir Os meus passos a me guiar Só Deus sabe o que farei Quando os meus sonhos encontrar Eu tenho a proteção De Jesus Cristo O Espírito Santo a me guiar A mão de Deus Em minha vida Com minha fé Irei clamar Irei clamar Meu Deus Me ajuda porque sou pobre pecador Já sofri tanto nesta vida Mas agora contigo Mas agora contigo estou Deus Olhe por mim Sou teu filho E preciso do teu amor Deus Cuida de mim Cuida de mim Neste momento tão difícil Cura minhas feridas e a minha dor Deus Eu te peço com amor Não que eu seja merecedor Mas é por teu imenso amor Cura Senhor Minhas feridas e a minha dor Minhas feridas e a minha dor Sã me deixou xoas Eu te peço com amor Amor Legenda Adriana Zanotto